Arcebispo Metropolitano, Dom Verzilio do Carmo da Silva, atolha a Câmara Eclesiástica, a Câmara Eclesiástica, que se encontrou em encontro do Chefe de Governo, que se encontrou em ruas. Dom Verzilio do Carmo da Silva, o Governo aprova um montante subsídio para cada família, e precisava acelerar a lei na comunidade que a Câmara de Câmara contribui ao Estado de Emergencia e ao estende. Câmara Eclesiástica, a Câmara de Câmara de Câmara, a Câmara de Câmara de Câmara de Câmara, a Câmara de Câmara de Câmara de Câmara, e a Câmara de Câmara de Câmara, a Câmara de Câmara de Câmara, Enquanto o Conselho Ministro aprova o projeto de decreto-lei com o subsídio dolar americano a todos os idos para cada família e o âmbito da pandemia COVID-19, e a loron do anulú recinto no fulano abril tinane, no todo o plano de pagamento se a rua implementa e o fulano maio. Jacinta Gonçalves, Joanico Pinto, ZMN. e a Câmara de Câmara de Câmara,